. Ora bem vindos pessoal aqui ao 3DMark Overhead Test, ou seja, é um novo update que saiu para o 3DMark que permite testar o Mantle, DirectX 12 e o velhinho e atual DirectX 11, digamos assim. Infelizmente, como não há software para gravar Mantle e DirectX 12, eu tive que gravar com o meu smartphone, infelizmente, mas é o que se arranja. Relativamente ao teste, como podem ver, vamos testar com o meu desktop, um Fernand 2x4 com Overclock a 3.7 e a minha HD 7.850, tudo componente já com os anites, digamos assim. Vamos começar, vamos só fechar isto, vamos começar pelo Mantle. O teste é muito simples, o teste consiste em testar os Draw Calls. Os Draw Calls, basicamente, são associados aos objetos, ou seja, quanto mais Draw Calls o nosso computador conseguir processar, mais objetos ele suportará em mapa. Muito bom o processo sobre Unity, por exemplo. O teste é simples, assim que o teste começa a meter Draw Calls, Draw Calls à medida que vai testando, quando o frame rate caído a 30 frames por segundo, acabou e dá-nos o resultado máximo que o nosso computador consegue testar até 30 frames, ok? Espero que gostem e até já. O teste é simples, ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Agora muito bem, boas novamente, temos aqui os resultados que eu consegui com o DirectX 11, o Mantle e o DirectX 12 no meu sistema, é claramente notório que o Mantle e o DirectX 12 dão completamente à base ao DirectX 11, o DirectX 11 não tem qualquer hipótese a renderizar draw calls, isto é realmente uma excelente notícia porque é um passo mais perto das APIs de low level que as consolas têm, de baixo nível, que nos permite aproveitar muito melhor o potencial do nosso computador, em especial o processador. O que eu quero dizer com isto é que os draw calls também não são tudo, porque é assim, nós quando vamos jogar, o nosso processador vai ter que processar som, inteligência artificial, física e vai processar também os draw calls. A questão é que os draw calls ao longo do tempo têm se tornado uma coisa muito pesada e que vai ocupando muito tempo do processamento por parte do processador. Com o DirectX 12 e com o Mantle realmente isso vai ser muito bom, o que vai permitir que o processador se sinta mais aliviado a fazer o processamento desses mesmos draw calls. Aquilo que antes puxava com o DirectX 12, aquilo que antes puxava com fartura no DirectX 11 para fazer draw calls, agora com o DirectX 12 vai ser tipo manteiga, é barrar. Fantástico. A questão aqui é que se prende, é que isto realmente é muito notório para quem tem processadores, digamos, mais fraquinhos, como o meu Venom 2 já é velhote, mas para pessoas que tenham um sistema equilibrado e recente, por exemplo, um i5 novo ou um i7, claramente, se calhar, vai achar que o DirectX 12 não presta ou que era tudo mentira, porque para quem já tem bons processadores, o salto de DirectX 11 para o DirectX 12 vai ser minúsculo, se calhar muitos deles nem vão sentir nada, mas para quem tem processadores assim já velhotes e etc, ui, o salto é muito, muito bom. No entanto, ainda assim, para o pessoal que tem processadores recentes, agora com a existência do DirectX 12, existe a possibilidade de os jogos conseguirem ter muito mais draw calls, muito mais objetos no mapa, o que simboliza, por exemplo, jogos como Assassin's Creed Unity, que tem arranjado as pessoas a andar de um lado para o outro, temos o exemplo do Dying White, que tem uma distância espetacular, completamente detalhada como de zumbis, são muitos exigentes em draw calls, e que se calhar, se fossem lançados em DirectX 12, os jogos poderiam ser bem mais leves para o processador do que o que são agora. Inclusive, a primeira versão do Dying White, para quem se lembra, pesava nas horas, pesava mesmo muito, exatamente por causa dos draw calls, porque aquele jogo com a distância no máximo era completamente impossível para o DirectX 11 atual, e para a maior parte dos processadores, como nós conhecemos. Se calhar, se o Dying White fosse lançado em DirectX 12, se calhar os processadores conseguiriam muito mais facilmente conseguir ter a distância no máximo. Pronto, basicamente é a evolução que o DirectX 12 e o Mantle possivelmente irão permitir. Com isto é tudo, espero muito que tenham gostado deste vídeo e desta comparação, espero ver-vos novamente noutro vídeo, e cumprimentos e abraços a todos. Tchau!